Seja bem-vindo ao Minuto do Fuxico. Após revelar o diagnóstico de esclerose múltipla, Ludmilla Dyer contou mais alguns detalhes sobre o tratamento. A atriz de 39 anos mostrou uma nova imagem no hospital e contou mais sobre o procedimento que está realizando. Essa é a infusão de vitaminas que o meu médico prepara e eu faço desde novembro do ano passado. Semanais. Agora como estou melhor, passei para duas vezes ao mês. Isso é para levantar o meu sistema imunológico. Com isso e meu protocolo alimentar que sigo a risca, estou cada dia melhor e mais forte. Tenho uma vida normal hoje em dia, celebra. A atriz abriu o jogo sobre o diagnóstico no dia 28 de setembro, tratando de esclerose múltipla e Epstein-Barr. Como os alimentos corretos aliviaram meus sintomas e melhoraram a minha saúde, escreveu na ocasião. Era um sintoma atrás do outro e por isso eu fui procurar um médico. Não conseguia enxergar direito. Minha fala não acompanhava os meus pensamentos. Tinha problemas de memória e muitas dores no corpo. Ia de um cômodo para o outro e não lembrava o que tinha ido fazer. Detalhou ela, por fim. Se você gostou, se inscreva para mais fofoca dos famosos.